Cristian Fittipaldi, tivemos também nesse fim de semana lá em Sunpit, uma bela abertura da Fórmula Indy. Esfregou bastante as mãos, né? Esfreguei bastante as mãos, até meio pouco até agora. Eu também esfreguei bastante as mãos, a corrida foi muito boa. Foi legal, hein? Foi bem legal. No aeroporto os carros decolaram, né? Literalmente decolaram. Alguns carros. Vitória do Marcos Erikson numa prova em que o seu querido companheiro de equipe, Michael Andretti, sonhou com um, dois, três... Ex-companheiro. Ex-companheiro. Não, todos os quatro carros dele, os quatro carros, o Brojan, o Devlin, o Devlin bateu logo no começo da corrida. O Hertha teve aquele encontrinho amigável com o Power. Isso. E o Kirkwood. E o Kirkwood. Não, o Kirkwood eu acho que terminou a prova. Não, terminou, mas... Só que ele teve que arrumar tanto o carro dele que ele estava três, quatro voltas atrás, então é como se ele não tivesse terminado. Inclusive, teve uma imagem do Michael saindo lá do pit stand. A hora que o Romão bateu no final da... Bateu, bateu, foi batido. No final da corrida, daí ele já estava meio que done. Já era. Eu vou embora para o Motorhome aqui. Já não estava mais aguentando. Que caso, né? O cara... Dominou os treinos, tudo. Não, sendo que dominou a corrida. A prova, é? Não. Andretti na primeira fila. Primeiro e segundo. O Romão tinha enfiado o quê? Quatro décimos no Hertha, que é super, super difícil. E o resto do grid, do Hertha para trás, estava todo mundo em um segundo, praticamente. É, pertíssimo. Então, Andretti estava levando para casa. Acabou. Não tem mais o que fazer. E daí aconteceu toda aquela bagunça toda. Lá na largada, o Hélio Castro Neves se envolveu naquele primeiro big one, aquele acidente forte com vários pilotos. E depois, aí tivemos disputas muito quentes. Acho que as duas principais controversas, Cristian e Nelsinho, foi aquela. A primeira disputa do Hertha com o Willpower. Também ali que os dois acabaram se achando. O que você achou? Se achando numa curva onde não tem espaço. Aquela curva, eu conheço bem a pista, é muito apertada lá. Não dá para passar dois carros de uma vez só. Um dos dois ia ficar. Ia acabar ficando. E quem ficou foi o Hertha, que estava por fora. Só que o Power também deu uma ajudinha, né? Porque ele freou. Ele deve ter freado um pouco mais tarde que o normal. O Hertha deu um aperto nele. Deu um aperto antes. Na curva anterior. Na curva anterior, isso. E o Power, ele não é, ele leva uma, ele quer dar de novo na hora. Não, então, aquilo que você falou foi bem lembrado. Eu achei que o Hertha poderia ter dado um pouco mais de espaço. Já que ele quer insistir por fora, na curva anterior, ele deveria ter dado um pouco mais de espaço para o Power, coisa que ele não fez. Mas aquele trecho, vale lembrar que o muro, ele dá aquela avançadinha. Por isso que eu estou falando. Os dois estavam brincando com fogo. Eles estavam andando lado a lado numa parte da pista que não rola. Um dos dois, com certeza, vai ficar. Exatamente. E daí foi isso que aconteceu. Eles já tinham se estranhado na curva anterior. E daí, to your point, né? A hora que o Power chegou lá na outra, ele deve ter freado um pouquinho mais tarde. O Hertha tentou entrar, porque se ele não entra, ele ia bater no pneu. E daí acabaram batendo de novo. Lance de prova. E aí, acho que a discussão que movimentou redes sociais, movimentou grupos de discussões. Romain Grosjean contra Scott McLaughlin. Não, foi na anterior. Ah, tá. Foi na anterior. Numa situação bem parecida, mas foi na saída de box. Sim, não. Saída de box do McLaughlin, de pneu frio. Lembrando todo mundo que não tem aquecedor, né? Isso. Então, os pneus literalmente saem frios e você leva uma volta, uma volta e meia, para chegar naquela temperatura ideal, onde o carro tem toda a aderência. Algo que querem fazer na Fórmula 1, inclusive, essa extinção. Eu acho muito legal fazer. Eu acho interessante. Eu também acho. E o Grosjean já estava de pneu quente, porque ele tinha parado uma volta antes. Eu acho que os dois fizeram um papel que deviam ter feito. O McLaughlin defendeu a posição dele. Não tinha o que fazer. Se ele ficasse na linha dele, o Grosjean ia botar por dentro. Então, ele teve que fechar a porta. O Romain teve que arriscar, porque depois que o pneu esquenta e é uma pista difícil de ultrapassar, talvez ele não ia conseguir ultrapassar, então ele teve que arriscar. Eu acho que o Romain está com aquele peso de querer a primeira vitória dele, então ele está um pouco no arrisca. Enfim, o piloto, o McLaughlin, pneu frio, não tinha o que fazer. Ele freou talvez um pouquinho tarde para não deixar o Romain passar, mas no máximo que ia acontecer, ele ia ter que parar um pouco mais o carro no meio da curva, porque ele não ia ter gripe suficiente para fazer aquela velocidade. Mas, realmente, ele só foi reto porque o Romain veio por fora, tentou virar para dentro, os dois encostaram, aí o carro levantou e os dois foram para a barreira. Bom, como vocês fizeram comigo no outro programa, falou, falou, falou e ficou em cima do muro. Olha só, está se soltando. Olha só, gostaram. Peguei vocês, um programa depois. 50-50, se o Romain fosse talvez um pouco mais esperto, é muito fácil você falar isso depois do ascendente, se ele tivesse parado o carro um pouco antes, talvez ele teria conseguido dar o X, mas essas condições é muito fácil de olhar assim. E fazer análise depois. Eu acho que ele nem precisaria ter dado o X, porque se o carro dele não está do lado de fora, o McLaughlin teria passado reto, teria ele se autodestruído. Eu acho que ele teria entrado no pneu de qualquer jeito. Eu acho que não, mas ele teria saído mal da curva e o Grosjean teria saído rápido. Bem mais embalado. Ainda mais que ele estava de pneu quente e ele também não estaria na farofa. Ele estava do lado limpo, lá da pista, ele poderia acelerar mais cedo. Pode ser, mas como você mesmo disse, é fácil a gente ficar julgando, a gente fazer as análises depois. Também concordo com você. O fato da primeira vitória do Grosjean na Indy deve estar uma pressão em cima dele. A minha primeira vitória demorou. Eu tive duas, três ocasiões que eu meio que deixei escapar. Então, aquela pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Por mais que você fale para todo mundo, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou isso, estou aquilo. Tudo bem, você pode aparentar tranquilo, mas na hora que você vai dormir à noite, você não está tranquilo. E você carrega aquilo com você. Eu tenho certeza que o Grosjean está carregando aquilo com ele. Todo mundo esperava o mundo dele no ano passado. Não aconteceu, tudo bem. Não aconteceu do Hertha também, mas o Hertha ganhou corrida. O Rossi ganhou corrida. O Rossi ganhou corrida, que foram companheiros de equipe dele. E ele não ganhou a corrida. Então, ele está... E é um de contrato, né? Exatamente. É um de contrato dele. Então, eu acho que se não acontecer essa temporada, se não virar, eu sinceramente não sei se o Michael vai querer renovar ou se ele renovar, ele com certeza vai jogar o salário dele lá embaixo. Você em casa pode colocar nos comentários o vídeo, se estiver acompanhando na primeira exibição, se estiver acompanhando depois, pode colocar o que você achou. Muita gente em redes sociais criticando o Grosjean. Ah, o Grosjean é isso. Muita gente também dizia no toque de corrida. É, mas o Grosjean tinha fama, né? Na Fórmula 1. Então, tem que... Ajuda. É. Então, eu acho que nesse episódio aí, 50-50, e como eu disse, eu acho que se você olhar, conseguiu voltar ao passado, era só ter ferrado um pouco antes e dar o X no cara. Mas uma coisa que chama a atenção, Christian, da entrevista... Exatamente. Então, era isso que você ia falar. A entrevista pós-prova, a gente viu lá na ESPN, a gente mostrou, o Grosjean falando, é, pode ver, não sei o quê, eu estava certo, eu estava na minha posição, e o McLaughlin arrasado, né? O McLaughlin arrasado, já desceu do carro pedindo desculpas. E depois, não mostrou a imagem, mas eu li de um insider lá, de um jornalista, que ele foi no caminhão da Andretti e se desculpou, abraçou o Grosjean, mas o McLaughlin acusou o golpe depois. É, foi... Eu acho que ele sabe que se o carro do Grosjean não estivesse lá no final da reta, ele teria passado reto. Inclusive, na hora que você freou, teve uma imagem de cima, você não, na hora que ele freou, o carro dele atrás, deu uma bloqueada atrás, deu uma balançada forte, e eu continuo dizendo que se o carro do francês não estivesse do lado de fora, ele teria passado reto. Agora, tem o outro lado da moeda, né? Que todo mundo fica insistindo. Será que ele não deveria ter esperado duas, três curvas? Só que cada curva que ele espera, o pneu do McLaughlin vai esquentando cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil para o Grosjean passar ele. Daí, lembrando que se o Grosjean conseguisse dar uma volta, o Grosjean não, se o McLaughlin conseguisse dar uma volta de pneu frio na frente do Grosjean, os dois iam estar pau a pau com exatamente a mesma condição até o final da corrida. E daí, eu não acho que o Grosjean ia conseguir passar o piloto da Penske porque o carro dele, os dois estavam rápidos, mas o carro do McLaughlin estava bem acertadinho. E aí, a vitória estava caindo no colo do Pato ao borde até que, com duas voltas para o final, o carro deu uma uma fofa, chochada ali. Saindo da última curva. Da última curva para abrir a penúltima volta da prova e o Ericsson passa. E é um problema, Christian, que o Pato comentou que, até depois da entrevista pós-prova, ele comentou é, são situações que aconteceram no ano passado que não podem acontecer de novo, relembrando de uma prova de Mid-Ohio que aconteceu a mesma coisa, um problema de uma falha do motor e aí a vitória foi para o Beleleu. E daí ele fez aquela continha de 80 pontos que ele perdeu no ano passado. Perdiu 80 pontos no ano passado. Só que tiveram alguns incidentes de corrida também. Que ele tivesse perdido 60, 50 por problemas mecânicos, eu acho que ele está certo de querer apontar o dedo para a equipe, mas tiveram incidentes de corrida e, às vezes, são evitáveis. Eu não estou falando que foi tudo culpa do Pato, mas, às vezes, é melhor você perder uma posição, duas posições, na hora ceder, mas ter a certeza que o teu carro vai chegar no final da corrida e você marcar pontos. Vide a estratégia aqui do nosso companheiro lá na Stock Car, entendeu? Então, ele sabe que é muito importante do mesmo jeito que o Pato também tem que saber que é fundamental você conseguir marcar pontos e pontos bons em todas as corridas que, no final do ano, você vai conseguir capitalizar em cima disso. Uma coisa que chama atenção também, é como que é bacana a gente poder ver um grid da Indy crescendo em termos de temporada completa. São 27 carros temporada completa esse ano. É um número... Poxa, o limite da Fórmula 1 é 26 e dificilmente vamos chegar a 22 porque estão querendo deixar uma outra equipe entrar. Mas 27 carros temporada completa é bastante coisa, hein? Legal, é bom. Todos os carros são iguais, né? Entre aspas, né? Só muda... Tem duas montadoras de motor, mas é bom porque... Eu acho que... É lógico que a gente queria ver a Fórmula um pouco mais assim pra gente conseguir comparar os pilotos com mais facilidade, né? A Indy você consegue fazer isso, lógico, depende de uma equipe boa. Porém, você consegue se destacar de vez em quando quando você acerta alguma coisa com o seu engenheiro. Os carros têm que ser iguais, né? Lógico, os engenheiros melhores vão nas equipes maiores, recebem mais salário, mas de vez em quando você acerta alguma coisa, a mesma coisa da Fórmula 2 no ano passado com o Enzo. Ele estava numa equipe que não era das melhores, mas ele provavelmente ele conseguiu junto com o engenheiro dele ter estratégias boas, conseguiu se dar bem com o cara, enfim, as coisas encaixaram e ele teve alguns resultados bons. Agora ele sentou numa equipe melhor, a gente não sabe se talvez esse engajamento entre ele e o engenheiro não está fluindo igual era no ano passado. Ou ainda não aconteceu, né? Às vezes leva duas provas, três provas. Então não é só questão de estar numa melhor equipe, quando os carros são todos iguais, estar numa equipe melhor ajuda, que provavelmente você tem pessoas trabalhando lá que são mais qualificadas, enfim, são poucos melhores, mas você tem que encaixar, você tem que estar trabalhando bem com o engenheiro, tem que estar tudo meio que sincronizado, funcionando bem. Então, é diferente da Fórmula 1 que os carros são todos diferentes uns do outro, os motores são todos diferentes. Realmente, a única coisa que é igual lá são os pneus. Fora isso, é tudo feito dentro da fábrica. Então, isso que é legal da Indy, você, todos os pilotos ali têm oportunidade de mostrar habilidades, independente de qual equipe que você está. São muitos carros, né? Eu acho muito legal. eu acho muito legal.